Fala meu lupinha, estamos aqui para um novo jogo, e quem viu o vídeo aí, que eu postei o trailer do jogo, quem viu o trailer do jogo sabe que jogo é esse, então vou falar que é o Ultimate Dinosaur Simulator, bom, adivinhem só com quem que eu tô, olha aqui ó, olha o nome aqui Sim, é o Veloce, claro né, não é só no jogo que ele vai aparecer, não é só em um jogo, ele vai aparecer em outro Isso, não, mano, mano Ah não, mano, como que eu vou enfrentar isso aí, isso aqui parece o Panto Carcaça É que nem lá na série, ele achava carcaça e comia Eu, eu entendi a referência Aí o come, vai, come Ah, começou a chover Espírito Ah, filhote Marcha o nosso peito Eu ia defender, não, filhote, não, mano O que que eu vou, você pode caçar? Ah, só um sato Ai, que isso? Mano, sai, velho, sai, deixa os dois montares Aí, ó Mano, eu vou ter que comer só pra subir nível Reptofram Tá bom Eu vi se tem um boss aqui Quem é esse boss? Quem é esse boss? Quem é esse boss? Não é assim Espera, é você? É, seu bom da morte Ah, e aí, que medo, não é você, que é o boss? Eita, ele mesmo, cara Cara Ai, tô meio pau Droga Droga, você não dá pra parar pra isso, não Eu vou ler primeiro Vaza Isso aí, eu vazou Parabéns 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 Boa, Simgi Muitos parabéns Vital Pera aí Ah, olha ali Chex Eu vou jogar amanhã com ele Eu já me vi Eu já me vi, mano Tem outro que o Vai Velox Velox Prova que você já matou O Ceratossauri Agora o Rex vai ser mole Ah, mãe Dois não dá, né Ô Isso, velho Dois não dá Mano, o Rex sumiu Sumiu Os Rex sumiu Como é que você lembra essa minha Que isso Só que eu fio, meu nome Ah, ah, ah Olha a calma do Velox Velho, é fina demais Deixa eu ver o bichinho aqui Falei? Não Que isso Que isso que você acha Ah, não Oh, que isso Tá errado isso aí Vou ter três Contra um Ovo de espelho Vou comer Neblina, cara O que é isso, velho É neblina isso aí Tem outro boss aqui Eu não quero nem ver Toma aí, pô Dudu? Não Dudu Ah, vou te pegar Tá errado isso aí, velho O frango ataca É mesmo, é? Tá frango, mal frango Franguinho morreu Bré Vou pegar na boca Ah, não tem como Bora fazer Por que estão rindo de mim? Oi, pô Referências Ah Eita, eu peguei Referências Ó, o bicho vindo Moleque Tá, tá, tá Tá, eu não vi nada Tá, eu não vi um bicho Na água, não Ah, não Mentira, velho Moza, é você? Coi, negada Tô louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Ah, que mentira Que isso, velho Tá cheat Tá cheat Ó, o mozossauro, velho Tá cheat Andando É, nadando na terra Tá cheat Tá cheat Olha lá Oi, é cheat Tado Oi, como ele acerta Eu tô dentro dele, ó Como ele me acerta Eu tô dentro dele, ó Você morre, moza Vou, vou, vou Vou ser brabo Vai ser morrer Falei Foi deletado o mapa Peraí Galera Cheiro de pneu que é mato Oito rato Destravando Aburado Afurado Cheiro Aí, eu vi loco Isso é um visão noturna Todos sabem que ele tem isso, né Certamente que sim Depois vocês não vão acreditar Por que que eu vou lá Que eu sou o mozossauro E ia ter referências Da série que eu fiz dele Da série Referências da série Tipo, peixe nadando fora d'água É um baú Se não, está transparente a noite É, domando a clareada Tem que tá Você, T-Rex Tem uma firma, né Vai, volta Mata ele Mata ele Tem um ovo Então aqui é uma firma Velox é brabo Aham Sim No próximo vídeo Velox vai tentar achar uma parceira De novo, né Que não seja uma mula Igual aquela ali, ó Vagabunda capivara Fraca Maior que eu Mãe é fraca Uma merda Opa Eu acho que dá pra arrumar uma parceira nesse vídeo Será? O novo som que o Velox é morte O que ele faz, né Uma poção O que é isso? Pra que, velho? O Velox não vai usar a sua poção pra quê? Pra que ele vai usar a sua poção? Eu vou gritar na orelha dele, ó Posso nem gritar, velho Tá bom, você Você pediu a morte Você pediu O Velox tá Tá molhado Vambora Um momento, amigo Que isso? Vem dando susto Ah, não Não vai Não vai vencer o Velox, né Eu avisei Você não vai vencer o Velox Quem vai vencer ele? Ninguém Ah, velho Referências à série Olha lá Peixe que não morre fora da água E voa Tá bom, né Vamos aceitar Que aqui é o Acre Não é aquele mundo Mishuruca lá Que o Velox tava O Velox perdeu as penas, sabe Ele perdeu as penas Ele entrou nesse jogo E perdeu as penas Cê tá escutando Que isso, velho Cê tá escutando Ah Vai por lá Má, mata o doutro Com o teatro Eu não Eu não fringuei todos os bosses O seu mula Falou comigo Matei Vem cá Ué, tá Tá Nossa Esse Esse track Tá de Tá 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 de Aqui Cê tô atrás da terra Não morreu Né Entendem, gente Eu adoro Um vídeo Agora o mundo não se mova Para a peda Só um drone O que vai virar por você Não é